E aí pessoal beleza aqui Fernando Braseiro e hoje vamos jogar um jogo já citado aqui no canal mas de outra maneira Soldiers of Fortune tá aqui lembra do Soldier of Fortune PC isso aqui é a versão de Mega Drive muito anterior one player de CPU two players vamos jogar um player de CPU que eu não tenho como jogar em dupla aqui no celular então bora start a new game vamos escolher o nosso nosso personagem muito legal aqui tem cada um com esse tipo de arma e algum especialzinho cara eu gostei desse cabeçudo aqui agora vou escolher minha dupla aqui vai ser minha dupla esse aqui esse tiozinho aqui da Boa vamos lá não nunca joguei World One The Forest The Beginning o início da floresta show vamos ver como é que é a visão é de cima eu tenho três pontinhos de vida Olha aqui rapaz a gente vai ver uns monstros em mutante O princípio parece que munição a gente tem infinita só tem que direcionar o tiro da maneira correta e não ficar tomando dano dos bonecos Ai 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 smash Aí A maquininha também me ajuda olha aqui rapaz é bem legalzinho Meu meu direcional aqui era no no digital então apanha um pouquinho Olha ali até a torrezinha dá para destruir Boa o tiro o tiro da máquina bem devagar eu conseguir até oُmo sino ainda tem algum especial não sei se tem um outro botão não é só um tiro meu o meu amigo robô que parece tá matando muito mais do que eu e agora sim tem um tirinho o tiro deles parece ter pouco alcance para mim é difícil acertar a diagonal tá cheio a chavezinha nossa agora minha arma tem um upgrade impressão minha que é só impressão eu tô a paíada para nada o lugar certo o alcance da minha arma também não é muito longo é sério agora eu consigo eita pomba desvia boa mas eu não tô tomando dano o meu direcional é muito complexo aqui eu gosto do do botão se digital aqui me atrapalha um pouco bom que a máquina deixa eu pegar os bagulhete que ela tem pena de mim boa ai gente maria já voltei tô na vidinha amarela mas como demora como demora se mexe aí nossa senhora vou morrer muito rápido eita pomba esse aqui lembra uma chavezinha agora vai não sei o que eu fiz mas ele fez um monte de barulho eita já fui para o saco de jogo eu achei que tinha feito uma grande coisa achado uma grande coisa essa né rapaz tomar dano ainda esses bonecos a máquina ah essa aqui vai ficar saindo infinito enquanto não não matar boa destruímos eu morri tá tá deu game over mas vamos tentar mais uma vez press fire mas vamos tentar mais uma só para ver se eu consigo avançar um pouquinho mais aqui aqui esse jogo obrigatoriamente de dois então isso é uma coisa legal pegar esse que tem a pistola e jogar com esse cara aqui aí fechou o ex-exit floresta de beginning olha aqui rapaz eu tenho uma arma de bolha ah mas agora vocês não me pegam mais de surpresa eita pomba mas que a máquina que morreu agora sim mas meu boneco tem menos vida parece o outro meu boneco tinha três pontinhos de vidas aqui só tem dois eita pomba mas que eu tenho um pontinho de agilidade a mais alguma coisa eita eita já veio caveirinho o que eles eles spawnam um pouquinho fora da mira nessas imundícias parece que o meu tiro também vai tá indo um pouquinho mais longe do que o da minha a minha versão antiga eita meu alcance está melhor do que antes e aí boa eu tô matando os bichos e aí eu não percebi nossa não tem lá pra início não tem um checkpoint nada é que eu sou muito afobado e aí agora sim rapaz esse aqui é jogo de estratégia não é jogo de sair matando e por isso que me dou mal é por isso que me dou mal isso aqui rapaz aí e aí... aí boa pegar chavezinha pegar esses itens eita desce direito bate ar bate ar ah agora tem uma bolinha vermelha junto com meus tirinhos de de bolha de água Tem que eu tô mais forte Boa, vou matar do geral Ah, não é possível Não, não é possível O Jantaman e o Navi Cara, eu vou tentar mais uma vez Só pra ver se eu chego naquela porta Ah, que desaforo Pelo menos pra ver se eu chego naquela porta Não é possível Pessoal que estiver acompanhando, pelo amor de Deus Já deixa o joinha O joguinho é legal, cara, é bacana Se eu jogasse com mais compromisso, de repente eu ia melhor Agora Eu vou ir com o Zoiudo aqui E vou Quem é que vai ser meu time Vai ser Zoiudo com Zoiudo Aí, boa Bora The first The beginner Nossa, dois pontinhos de vida também A minha laser Ei Não sei se Se um personagem é muito, muito melhor que o outro, mas É, eu acho que eu tô pegando a mãe Apesar que eu tô ruim pra burra ainda Eita Pô, eu tô Tô metralhando a arvorezinha Aê A máquina tá pegando todos os meus dinheirinhos Não sei se é dinheirinho Aqueles pontos ali Aqueles pontinhos Aê Ah, rapaz Sem querer eu fiz o bagulete ali Sabendo que era sem querer Mas eu fiz Beleza Chavinha Vai lá, máquina Vai lá que meu dinheirinho sinal é ruim Eita Aí, agora sim Matei os dois? Não, matei só Ah Tomei dano, sério Oh, ah Dano pegou em mim também Não Não Botei na polícia Tomei de boneco aqui ainda Se ainda tivesse umas maçãs Que nem os beat up Que tem umas maçãzinhas Uns frangassados Pra gente recuperar a vida Só tem esses pontinhos Aê Não tô nem aí pras moedinhas Só quero Só quero matar Quero matar Esses bonecos Ah, não Última vida Não posso mais morrer Aê Seja lá o que for Esses pontos eu peguei Ah, meu laserzinho Tá dourado agora Só pra isso que quer dizer Nada Quer dizer Nada Eita Ah, não posso errar Aê Tem que destruir Esse aqui Aê, boa Afinal achei um Um bagulhete que destrói geral aqui Vem, 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 vem Tranquilo Opa Olha ali Rapaz Conseguimos entrar na caverna Pelo menos na primeira fase eu passei Não ganhando dinheiro Boa time The first Moody Rivers É parecido Vamos ver Eita Já lascou Na aguinha, no barro Não consigo andar Tô com o meu tirinho dourado ainda Não sei se ele é Teoricamente ele é melhor do que o outro Os outros botões não fazem nada É só atiro Aí Não faz nada Achei que pelo menos dava algum poder Alguma coisa Eu não entendo pra que que é essas torres O meu boneco Ele não tem uma Esse aqui não tem uma pistola Parece que tem uma varinha mágica Um negócio assim Né Já se põe Desculpador de novo O cientista e o mercenário Olha ali rapaz Nível 2 Os dois Pessoal Foi só uma amostra grátis aqui Do Soldiers of Fortune Do Mega Drive Espero que vocês tenham curtido Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Se inscrevam no Braseiro Se inscrevam no Aula de História Na Web 3.0 Eu já falei de mais E até a próxima E até a próxima